ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Jovem de 17 anos, grávida de 5 meses, é estuprada pelo padrasto no Tarumã. Em Manacapuru, o padrasto também abusa de enteadas de 3 e 5 anos de idade. Este helionatário que lucrou mais de 1 milhão de reais aplicando golpes aqui na capital é preso no São Francisco. Professores fazem manifestação na Assembleia Legislativa no 16º dia de greve no Amazonas. A enchente castiga mais de 100 mil ribeirinhos no Estado e defesa civil intensifica os trabalhos em comunidades isoladas. E em Parintins já está tudo pronto para a tradicional alvorada do boi bumbá garantido. São os destaques do Jornal em Tempo desta terça-feira, que já está no ar. Olá, muito boa noite para você. A greve dos professores aqui no Amazonas já passa de duas semanas. Hoje, a categoria foi ao plenário da Assembleia Legislativa do Estado para pedir apoio aos deputados. Aos poucos, os professores foram chegando à Assembleia Legislativa. Cerca de 400 profissionais de educação participaram do movimento. O protesto começou na Arena da Amazônia e terminou com a presença em massa da categoria no plenário do Legislativo. Os professores lotaram o plenário da Assembleia Legislativa. Eles vieram de uma caminhada do ginásio Amadeu Teixeira, cerca de dois quilômetros, e agora estão todos concentrados aqui no plenário, numa tentativa de forçar o governo a negociar. Agora nós estamos mostrando para vocês a intensidade de pessoas aqui. Inclusive, é até difícil andar. Muita gente acabou entrando aqui no plenário com a autorização da Assembleia Legislativa. E eles prometem sair daqui apenas com uma negociação. Os professores entregaram nesta segunda-feira ao governo um estudo encomendado ao Dieese que revela perdas salariais acima de 9% para a categoria desde 2014. Voltem para a sala de aula que a gente negocia. Isso não é negociação. Um dos parlamentares subiu a galeria do plenário e conversou com a categoria. Serafim Correia ressaltou a importância do diálogo entre professores e governo. Eu acho que chegou o momento de aprofundar o diálogo, aprofundar a conversa. O que é possível fazer, o que não é possível fazer, como é possível fazer. É a hora do entendimento. A greve dos professores já dura 16 dias. A classe pede 15% de reajuste salarial. Sobre os prejuízos causados aos alunos, os docentes alegam que há flexibilidade no calendário. E assim que a situação for normalizada, as aulas devem ser repostas sem maiores problemas. Queremos que o senhor governador venha atender nossas reivindicações. Olhe pelas escolas, não só pela questão do salário do profissão, mas pelas escolas também. Não vai ter arrego! Pois é, e agora há pouco na sede do governo, os professores reuniam em assembleia para definir se aceitam ou não a proposta do governo. Patrícia de Paula está lá e traz ao vivo as informações para a gente. Boa noite, Patrícia. A greve continua? Boa noite, Mariana. Mariana, a greve continua, viu, Mariana? O Cintean e também a SPROM, que é o Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, receberam a proposta do governo do estado para o reajuste de 3,93% e eles não aceitaram. E como não tem novidades, continua sim essa greve que já chega ao 16º dia. Inclusive, crianças do interior e também da cidade, eles estão sem aula nesse momento. E agora os professores também já prometeram aqui na frente da sede do governo que na próxima quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã, vai estar ali na frente da Assembleia Legislativa do Amazonas. Em nota, o governo do Amazonas informou que está aberto ao diálogo com os professores para que possa chegar aí a um resultado que seja favorável, um resultado positivo para ambas as partes. Volto aí com você no estúdio, Mariana. Obrigada, Patrícia de Paula. O setor imobiliário cresceu 12% no primeiro trimestre deste ano, somando um valor de 120 milhões de reais das unidades residenciais vendidas aqui no Amazonas. Conseguir comprar a tão sonhada casa própria é o desejo de muita gente. Mas quando saber qual o melhor momento para comprar ou vender? Agora é um excelente momento para fazer negócio pelo aquecimento do mercado. O mercado está reaquecendo, então está aparecendo a procura, as consultoras estão dispostas a fazer negócio e com o aquecimento do mercado proporciona melhores negócios para as duas partes. De acordo com o balanço apresentado pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas, no primeiro trimestre deste ano, o setor movimentou 120 milhões de reais aqui no Estado, entre vendas de apartamentos, casas e salas comerciais. Os outros setores, quer dizer, fora do Minha Casa Minha Vida, que é padrão médio, padrão alto, terrenos, casas que estão fora do Minha Casa Minha Vida, tiveram uma venda maior, isso aí complementou o valor. Com o crescimento econômico de 12%, o setor imobiliário no Amazonas está mais confiante. A expectativa de novos lançamentos movimenta o mercado da construção civil, que já emprega 80 mil pessoas no Estado. A gente já está com algumas possibilidades, algumas coisas para se fazer agora em 2019, e tem alguns incorporadores já se mexendo também. Acredito que no segundo semestre a gente já vê alguma coisa diferente no mercado. Em 2018, foram lançados seis empreendimentos imobiliários, representando 2.140 unidades, todas de padrão econômico, que são as mais procuradas. A enchente castiga mais de 100 mil ribeirinhos em vários municípios do interior do Estado. Por isso, a Defesa Civil intensifica os atendimentos nas comunidades isoladas. O alerta de cheia é feito desde 1989. Ele garante a eficiência dos órgãos integrados de defesa civil na ajuda humanitária às comunidades isoladas por conta da subida das águas. O Serviço de Proteção da Amazônia participou nesta terça-feira da apresentação do segundo alerta e mostrou dados preocupantes nas calhas dos rios, com chuva acima da média. A expectativa que a gente tem é que o Eninho vai enfraquecer, mas ainda no começo do próximo trimestre, nos meses de maio, junho e julho, ele esteja atuando, principalmente no mês de maio, ainda com um pouco de deficiência nessas duas bacias citadas anteriormente. O primeiro alerta de cheia foi apresentado no dia 29 de março deste ano. Ele já revelava uma certa preocupação nos municípios que geralmente são afetados nesta época do ano. 133 estações estão sendo monitoradas no Amazonas. Há 115 anos, essa régua aqui do Porto de Manaus é o registro oficial das cheias da região. Aqui estão registradas as 22 maiores cheias da região amazônica. A cota hoje é de 27 metros e 47 centímetros, mas a previsão para este ano, a previsão máxima é de 29 metros e 17 centímetros. Alguns centímetros a menos que a maior cheia da região de 2012, que chegou a 29 metros e 97 centímetros. Mas o Rio Negro deve continuar subindo até o mês de junho. Em todo o estado, já são 12 municípios em situação de emergência. Eirunepé, Guajará, Ipichuna, Carauari e Itamaraty, na Calha do Juruá, Boca do Acre, Lábrea e Canutama, na Calha do Purus. O Maitá, Novo Aripuanã, Manicoré e Nova Olinda do Norte, no Rio Madeira. Juruá, Atalaia do Norte, Tabatinga, Benjamin Constant, Tapauá e Borba estão em situação de atenção. Segundo a Defesa Civil do Amazonas, pelo menos 100 mil pessoas já foram afetadas pela cheia deste ano. Nós já estamos fazendo o planejamento para atender 8 e 6, principalmente no Alto Solimões, mas o nosso secretário tem determinado e o nosso trabalho está sendo intenso para dar uma resposta à altura da população que está sendo afetada. O Serviço Geológico do Brasil deve apresentar um terceiro alerta de cheia no dia 31 de maio. A seguir, homem é preso, suspeito de estuprar a enteada de 17 anos que está grávida de 5 meses. É já já. Apoio Geológico do Brasil deve apresentar um terceiro alerta de que está no Brasil. Apoio Geológico do Brasil deve apresentar um terceiro alerta de que está no Brasil. Apoio Geológico do Brasil deve apresentar um terceiro alerta de que está no Brasil. Apoio Geológico do Brasil deve apresentar um terceiro alerta de que está no Brasil.